Fala aí galera, beleza cara? Tô muito feliz mano, não sabe porquê? Porque esse é o vídeo de comemoração dos 500 inscritos pessoal, valeu a todos cara, muito obrigado de coração mano. Cheguei aos 500 inscritos, eu não esperava chegar nem aos 100 cara, mas não desisti cara, uma dica pra vocês, nunca desista cara, se você tem um canal no YouTube e você pensa em desistir porque você não tá ganhando inscrito ou algo assim, você nunca desista cara. E pra isso eu vou tentar fazer um letreiro diferente aqui cara, vamos ver o 5, vamos tentar fazer o número 5 aqui, no nosso letreiro. Será que eu consigo fazer o 5 aqui? Vamos tentar então né? Vamos Tentar 5? É, tá bom esse 5. Não tá 100% mas tá bom. Vamos fazer nossa coisa de comemoração cara, valeu mano, valeu, valeu a todos, muito obrigado mesmo galera. 100 inscritos é muito cara. E esse vídeo, eu tinha tanto vídeo pra postar aqui na frente desse cara, quando eu cheguei ao 100 eu falei, não cara, eu vou postar o de, eu cheguei ao 500 e falei, eu vou postar o de 500, que os outros podem esperar. São 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui fazer nossa letreira né galera. Essa letreira aqui vai ser diferente do outro, o outro eu fiz com areia. Você vai ver com o que que eu vou fazer isso daqui. Porco maldito? Sai correndo, sai correndo, sai correndo. É bom ter medo mesmo. Vamos aqui a fazer este letreiro. Vai dar uns 20 minutos de vídeo galera. Então, se você não quer esperar eu fazer o letreiro inteiro, ou se você quer esperar, você pega aí e acelera o vídeo pra frente. Se você quer ver eu fazer o letreiro, eu vou deixar o vídeo aí e vou conversando com vocês, trocando uma ideia aqui no vídeo. Beleza? Deixa eu fazer isso daqui. Tipo que eu tô fazendo isso, mas eu vou ter que fazer dois. Vou ter que cobrir tudo aqui de um jeito ou de outro, cara. Pra fazer o letreiro. Esse letreiro é diferente. Eu olhei, eu não vi o tutorial, mas eu cheguei a ver como na hora que aperta, que fica, quando é ativado o letreiro, eu vi no canal do Vinicius 13 galera. Vinicius 13. Opa. Vamos terminar de completar nosso letreiro. Vamos terminar de completar nosso letreiro. Opa, aqui. Aqui. Vamos terminar meu letreiro. Vocês devem estar escutando o tec, 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 tec do meu mouse, né? Vamos fazer aqui. E aqui. Isto. Isso. Falta esse olho assumindo aqui, cara. Eu tô falando sim porque eu acabei de gravar o vídeo do episódio 2 da... Da série. Episódio 3 da série. Eu sobreviventes e gravei com um cara de português em Portugal. Então, vocês vão ver o vídeo aí depois. Eu gravei ele antes aqui, mas vamos ver depois desse vídeo aqui. Não sei quando que sai. Mas quem sabe eu já posto os dois amanhã cedo. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que... O que vai acontecer. Vamos ver, né, galera. Que eu não renderizei nenhum dos vídeos ainda. Esse vídeo aqui eu vou pôr pra renderizar agora. À noite. Pra eu enviar amanhã cedo. Aí. Agora vamos ao sistema aqui atrás. E sistema com o meu bloco padrão, né, galera. Cadê meu bloco padrão? Aqui. Isso. Esse é o meu bloco padrão. Esse é sim. Aqui. Tochas. Isso. Tuxas, galera. Então, vamos fazer esse esquema aqui. Que eu acho que... Eu não sei se o do Vinícius 13 foi assim. Ai, que coceira no meu saco, velho. Que eu deve falar. Vi se der de ficha pervertida, né. Mas não, cara. Eu não posso coçar o saco mais. Todo mundo coça o saco. Aí. Vamos ver se está formado o nosso 5. Aí. Olha aí a galera. Que interessante. Gusta o meu 5. Então, o 5 já está completo. Vamos fazer o primeiro zero agora, então. Primeiro zero. Primeiro zero. Aqui. Aqui. Isso. 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 Bom, eu pus aqui. Infelizinho para os mundos. Mano, é muito épica, velho. Os car... O carinha de Portugal lá. Ele... Nós minerando. E ele... No. Creeper. Creeper. Ha! Muito massa, cara. Sempre queria ter feito um vídeo com o cara de Portugal. Deu ali. Ele é online. Eu falei... Ah, é você mesmo, cara. Vem cá. Ui. Você mesmo. Vem cá. Opa, aqui agora. Está tudo ativo. Agora basta interligar... Estas duas aqui. Vamos fazer a escada aqui. Porque eu vou ter que pôr aqui repetidores. E esses repetidores. Eu vou interligar todos eles. E aqui. Como que eu vou interligar aqui? Opa. Interligar aqui. Será? Vamos ver. O que é isso? Meu Deus. Ah, entendi. Também eu fiz errado. Eu preciso pôr aqui. Mais um monte de bloco. Aqui eu ponho esse repetidores. Se eu ativar. Não. Não é aqui. Tira. Não, não, não. Aqui, ó. Isso. Agora eu faço aqui. Agora sim. Pou, pou. Isso. Deixa eu ver. Este também. Mesma coisa. Aqui. Aqui. Mesma coisa. Agora. Os. Repeters. Tem gente que fala. Repeters. Outros repetidores. Tá. Eu falo que eu que. Eu falo repetidor. Repeter. Tanto faz, né, cara? Tanto faz. Vai da tua inspiração. Que você tiver no dia. Se tiver inspirado. Para falar. Repeter. Você vai falar. Repeter. Se tiver inspirado. Para falar. Repetidor. Você vai falar. Repetidor. Mais. Opa. Aqui. E aqui, né? Está ligado. 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 Isso. Vamos testar aqui. Com uma tocha. Opa. A parte de baixo não. Por quê? Também. Por quê? Desliga em tochas malditas. Por que que não desliga? Ah, já sei o que eu vou ter que fazer. Uma carreira do stunner complicado. Não tem ninguém que pensa que é só chegar ali. Pá, puff. Não. Vamos ver. Agora desliga se você quer apostar. Se eu pôr aqui, é. Não, velho. Já sei o que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer assim, ó. Aí, aqui. Tochas. Aqui, Repeters. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Será que agora vai? Agora vai. Falei. Falei. Falei, cara. Agora foi, galera. Agora sim, galera. É foda. É complicado o redstone. Muito complicado. Aí, tá. O nosso zero está funcionando. Deixa eu deixar ele ativo aqui. Opa. Deixar ele ativo. E vamos para o próximo zero. Primeiro, deixa eu tirar essas tochas daqui. Que eu sei que não vai ser assim. Vou ter que pôr aqui assim. E aqui tochas. Opa. Ai, ai, galera. Desculpa não estar interagindo com vocês, cara. Mas isso daqui dá sono, velho. Ficar fazendo esse negócio aqui. É muita complicação com uma cachola só. Tá, vamos fazer aqui essa parte aqui. Aqui vem dois. E um desce. Aqui também vem dois. E um desce. E aqui de cima. Vem por aqui. Não. Primeiro. Aqui. Isso. Agora desce. 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 Isso. Agora vamos conectar os... Os andares. Se é que eu posso dizer assim. Hum... Cadê a redstone aqui? Claro que dá um branco. Isso é aqui que eu tenho que usar agora. Tipo que... Tutorial de redstone. Redstone. Mais um repeater aqui. Vamos testar aqui. Mais um número funcionando, galera. Vamos ver cinco agora, né? O número... O número... Five. Aqui. Deixa eu fazer aquele mesmo esquema. Quebrar aqui. Que não vai adiantar eu fazer isso. 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 Está tudo ativo. Repetidores... Repetidores... Redstone. Agora a parte de cima. A parte de cima vai ser assim. Assim. E assim. Com os repeaters aqui. A redstone. E a parte... E a parte agora... A última parte. Isso. Isso. Vai. Bom. Bom, pessoal. Por isso que eu falei o Ferramonas. Cara, eu chapo no Ferramonas, velho. Ferramonas me gusta. Tá. Então eu vou interligar aqui. Com isso daqui. Aqui. Aqui. Vai interligar com isso daqui. Vai interligar com isso. Que eu vou testar aqui. Tem que funcionar certinho. Yeah. E vamos lá. Cadê? Agora eu vou interligar aqui. Energia vai vir daqui. Então. Chegando aqui eu vou pôr um repeater. Tá. Deve vir pra cá. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Redstone vai vir. Aqui. Esse aqui é o repeater. Redstone vai vir pra cá. Mais um repeater aqui. Redstone vai vir pra cá. Mais um repeater aqui. Isso. Tudo ligado então, galera. Vamos ver se os números estão ativos. Quinhentos. E é. Motherfucker. Agora vamos trazer aqui por aqui. Vou descer mais um aqui. Isso. Vamos por aqui. até onde eu achar que vai. Tá bom aqui. Aqui mesmo. Vamos aqui. Então aqui eu vou pôr a nossa esmeralda. Isso. Com a nossa alavanca. Daí aqui eu vou puxar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Um repeater. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá. Aí. Deu. Tá bom. Aí ali pra não tapar. Aqui. E aqui. Está pronto. Isso aí, galera. Olha lá. Vou ativar aqui. Yeah. Quinhentos inscritos. Muito obrigado. Mais um tutorial de redstone, cara. Foi uma comemoração com um tutorial. Meio que assim. Como é tudo, velho. Nossa. Como é tudo, mano. E foi mais um tutorial. Mais uma inscrição. Que eu vou ganhar nesse vídeo. Que eu sei de você. Vai. Se inscreve. Vai. Mano. Muito obrigado a todos. Estou terminando este vídeo por aqui. Em breve. O download do meu mundo dos tutoriais. Aí pra vocês. Galera. Quer ver? Deixa eu ver. Qual a renderização que tá. Short. Short dezesseis. Normal. Aí. Deixar normal. Porque agora eu já baixei o Optifine. Então, cara. Diminuiu 100% do lag do meu Minecraft. O Optifine é divino, mano. É muito bom o Optifine. E muito obrigado. Só estou no aguardo do Bucket, galera. Só estou aguardando o Bucket. Saiu o servidor Bucket. Beleza? E aqui. A comemoração dos meus 500 inscritos. Aí, galera. Muito obrigado a todos que se inscreverem. Então não esquece daquela inscrição marota. Falou. Valeu. Fui. 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 Fui.